Fala aí galera do canal Codabememédio, tudo bem com vocês? Bom, antes que vocês comecem a pensar que esse daqui é um resumo novo Eu queria dizer que na verdade esse daqui é um recadinho básico que eu tô deixando pra vocês, beleza galera? Então antes que me odeiem, que me xinguem, que comecem a deflamar a minha imagem Eu queria deixar um recado galera, depois o recado mano, vocês podem me xingar, vocês podem me aloufar Que aí vale tudo, tá ligado? Então é nóis No dia 29 agora mano, nessa próxima quarta-feira, às 7h30 da noite Então era uma live stream mano, uma galera aqui muito foda do Youtube que me convidou E eu não posso deixar de participar mano, porque agora vocês vão ver quem que vai participar dessa porra, tá ligado? A live stream acontecerá mano, na quarta-feira, às 7h30 da noite, como eu falei Do canal de Juninho mano, o Juninho do canal Quem Sou Eu, tá ligado? Pra quem não conhece o canal desse cara mano, eu vou deixar aqui na descrição Pra ficar simples de entrar e aguardar mano, agora é mais ou menos 17h, tá ligado? Quando é 17h30 o Juninho vai começar e já vai estar a galera toda preparada pra vocês, beleza? Beleza? Então mano, vamos pra galera que vai participar dessa porra, se liga aí Tiremos a presença ilustre aqui mano, do Weather do canal Tem Graça ou Não Jonathan Palacios mano, do canal Mega Tudo Misturado Tem também a Tata mano, do canal Tamizando Elidio do vlog Pé no Saco Marques do canal Que Sem Noção Tem também o Danilo Bombonato mano, do Vida de Solteiro Com aquela porra daquela mole do caralho que ele não troca por porra nenhuma, tá ligado? E eu, eu mesmo, Rafael do canal Cadê Meu Remédio mano? Pra quem não conhece o canal de todo mundo, eu vou deixar a descrição de cada um deles aqui em baixo Então basta entrar, se inscrever no canal da galera, deixar o comentário pronto mano, hashtag CMR Pra aguardar mano, no dia 29 agora quarta-feira, 7h30 da noite, a nossa live Saúde a putaria, tá ligado? Enquanto aos meus vídeos mano, eu tenho a dizer que logo logo sai resumo novo pra vocês Então aguardem, vocês não perdem pra me esperar, tá ligado? A minha vida tá uma porredinha, não sei se vocês repararam nesse quarto aqui Sim, esse é o meu quarto e a gente tá em mudança, tá ligado? Então, eu tô montando ali direitinho aqui, vou fazer um cenário legal aqui atrás Então mano, voltar a gravar meus vídeos comentativos como sempre, tá ligado? Mano, trazer um bom conteúdo pra vocês, beleza galera? Então, não se esqueçam de clicar em gostei se vocês realmente gostaram Cliquem em não gostei aí se vocês também realmente não gostaram Favorito se vocês acharem que realmente for necessário E compartilhem se vocês acharem que for do caralhão Tamo junto galera, é nóis quarta-feira dia 29 do 10, mano, 7h30 da noite no canal do Juinho Quem Sou Eu Mano Trava a língua do caralho É nóis